Olá pessoal, e hoje a gente vai deixar todos os nossos aplicativos aqui no PC em modo noturno. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e vem comigo acompanhar o vídeo. Gente, pra quem não sabe, modo noturno é deixar a tela toda escura, tá? Dizem que alivia a visão, não sei se é verdade. Eu não uso no modo noturno, pra vocês verem todos os meus aplicativos aqui, eu uso no PC, eu deixo eles em modo, olha, claro mesmo, tá? Todos, menos o Spotify. O Spotify eu sempre deixo ele escuro, tá? Agora os outros são todos em modo claro. Mas eu vou ensinar pra vocês como faz essa modificação. Olha, no Telegram você vem aqui nas três barrinhas e coloca aqui, ó, Dark Mod. E pronto, gente, ele já tá no modo noturno. O YouTube, você vem aqui, ó, no seu perfil, desce aqui abaixo, ó, aparência, tema do dispositivo, clica e vai colocar tema escuro. Ele demora um pouquinho, porque ele tem que configurar a página, os vídeos que estão aqui em questão, mas ele já vai ficar todo escuro também, tá bom? Nós vamos para o Twitter, olha só, o Twitter. No Twitter, você clica e vai aqui, ó, você vai mais, configurações e suporte, tela, clica e você escolhe, olha, um pouco escuro ou super escuro. Como a gente tá deixando tudo escuro, vamos deixar super escuro. Coloca super escuro e pronto, concluído. E aí a gente vai para o Instagram. No Instagram, você vem aqui, ó, mais, alternar modo, modo escuro. Pronto, também. No WhatsApp, você vem aqui, ó, nos três pontinhos, configurações, desce aqui, ó, tema. E pronto, modo escuro também, ó, tema escuro. Clica em OK. Pronto, também está no modo escuro. E o Spotify, como eu disse para vocês, o meu Spotify, ele já fica no modo escuro. Mas aí você não quer deixar todos eles no modo escuro, porque todos agora estão no modo escuro. É muito simples, você volta e desfaz tudo que você fez. No Instagram, olha, você volta de novo no seu perfil, olha, vai em Mais, Alternar Modo. Modo escuro, você tira, olha aqui, desliga e põe no modo claro, tá bom? Eu sempre uso todos os meus aplicativos no modo claro. Apesar de dizerem que é muito bom você deixar no modo noturno, quando principalmente está à noite e diz que a visão alivia mais aí. Eu não sei se é verdade. Eu senti assim no Spotify. Eu senti uma diferença. Mas nos outros aplicativos, não. Tá, então, mas aí vai de você querer mudar ou não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!